Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que Deus nos abençoa muito, né? Que Ele nos guarda. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que ele me ajuda muito. Pessoal, essa é uma orquídea que eu comprei no Orquidário Santa Bárbara. Eu comprei em 2020 e replantei também em 2020. Ela é um pouquinho de tudo que tá isso aqui. Tem um pouquinho de bronze, tem um pouquinho de tropical sunset. 27. Ó, tá vendo? Olha como ela é bonita, ó. A bronze eu acredito que seja aqui, ó. Ó. Eu acho, né? Eu acho que é a céfala que tem um pouco de bronze. Mas ela tá bonita, ó. Tá vendo? Demorou a abrir, tá no cachepô. E aqui, gente, ó. Olha que coisa mais linda de Deus, ó. Ela tá com um belo de um broto aqui, ó. E tá com outro aqui dentro, ó. E aqui, gente, olha que coisa linda. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah lá. Olha, gente, dá pra ver que tem dois botões lá dentro, ó. Tá vendo? Mais uma espata cheia. Tá aqui no cachepô. E eu coloquei ela aqui dentro. Porque tá ventando muito, gente. E o vento, ele... Ele também ajuda a dar uma murchadinha. Mas ela é linda, né? E aqui, pessoal, olha que coisa mais linda que eu ganhei. Do Orquidário Quatro Estações. Trouxeram aqui pra mim, ó. Ganhei Dia das Mães. Eu coloquei ela lá no Instagram. Olha que linda essa simbide, gente. Que coisa linda, né? Tava no papel, mas eu tirei, gente. Por que que eu tirei? Porque não é legal ficar no papel de presente, não. Fica muito bonito, né? Mas não é, não. Assim que você receber um presente assim, tá florida assim, ó. Então, você já tira. Porque ela não vai gostar de ficar dentro do papel, tá bom? E aqui, gente, olha só. Lembra que o Ariel me deu ainda Dia das Mães? Olha que coisa linda, ó. E tá vindo dois botõezinhos aqui. Dá uma olhada nesse vegetal, gente. Coisa mais linda de Deus. E aqui, eu vou mostrar pra vocês aquela orquide que eu comprei pra salvar. Eu comprei essa daqui, que não tá nada bem. Essa daqui é que eu tô tentando cuidar pra uma amiga. Agora, olha essa, gente, ó. Uma haste, duas hastes, três hastes florais. E o que tem aqui? Somente pedra. E eu coloquei um pouco de bocache. Ó, reguei e joguei um pouco de bocache aqui dentro. Gente, três hastes florais. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá parecendo uma coxonilha, mas não é, não. Olha que linda. Gente, maravilhosa, né? Três hastes florais. E tá sendo cultivada aqui na minha cozinha. Ela nunca pegou sol, gente. Agora, vamos passear ali fora um pouquinho comigo? Vamos, gente, passear. Quem quer passear comigo aqui? Gente, olha só. Olha a minha flor de maio. Olha como que ela tá cheia de botões. Olha só, gente. Ó, cheinha, cheinha de botões. Olha o tamanho do cake, pessoal. Olha, ó. Já tem duas raizinhas, ó. Deixa eu ver? Deixa eu ver. Ó, já tem duas raizinhas, tá vendo? É um cake maravilhoso. Aqui, nós vamos ver essa delícia aqui, gente. Olha que haste floral. Olha isso, gente. Já tem mais botões querendo abrir. Eu tive que dar uma seguradinha nela aqui, porque senão ela ia cair. Olha que coisa linda, ó. Mas é bonita, né, gente? Mas é bonita. Gente, eu sou apaixonada por essa planta. Ó, tem mais uma aqui, ó. Linda essa cor, né, gente? Ó, que cor linda, maravilhosa. Gente, eu consegui salvar todas as minhas orquídeas da geada, sabia? Consegui salvar todas, todas, todas. Graças a Deus, ó. Aqui tem mais umas, ó, que já tá acabando. Ó. Aí, eu consegui. Graças a Deus. Gente, que eu quero mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Eu levei um susto quando eu vi. Deixa eu ver onde eu vou colocar ela aqui. Porque eu tô com medo por causa das raízes dela. Pera aí, gente. Vamos com calma aqui. Deixa eu ver se consigo colocar aqui, que eu tô com medo dela cair. Vocês lembram da minha reconstilha? Olha só. Olha a minha surpresa. Olha a minha surpresa. Gente, eu vi hoje. Eu vi hoje. Olha que surpresa maravilhosa da minha reconstilha. Olha o tamanho das raízes, gente. Ó. Ela floriu comigo só uma vez. Olha só. Tá igual raiz de Wanda. Ela floriu comigo só uma vez. Olha isso, gente. Duas flores lindas, maravilhosas. E ela tá bonita, gente. Ó. Olha isso, ó. Olha como ela tá bonita. Folha bem cheia, né? Bem suculenta. Olha que linda. Que coisa linda, gente. A gente não pode ter pressa. Ela floriu comigo só uma vez. Ó. É uma reconstilha. Aí eu pensei. Mas será que ela não tá gostando daqui? Que floriu só uma vez? Não quis florir mais? Não, gente. É tudo no tempo dela. É tudo no tempo de Deus. Olha que coisa linda, ó. Olha isso. Mas é maravilhosa, né? Tá linda, gente. Ó. Eu coloquei ela aqui. Eu não coloquei. Coloquei só algumas pedrinhas. Pra dar uma sustentação aqui na raiz dela. Mas de resto, gente, é só esfagno. E um pouquinho de pedra aqui em cima. Quase nada, ó. Aqui tá o bocache. E essas formigas, gente. Eu não gosto dessas formigas aqui. E o bocache. Ó. Eu jogo colerada de bocache aqui em cima. Primeiro eu rego. Depois eu jogo o colerada de bocache. Gente, olha como que ela tá linda. E nós vamos devolver ela ali. Que eu tô com muito medo. Vamos devolver ela do jeitinho que ela tava, ó. Virada pra lá. Olha porque que eu gosto desses ganchos. Ó. Do jeitinho que ela tava, ó. Tá vendo? Que coisa mais linda. Gente. Eu vou gravar um negócio ali e já venho. Eu fui ver ali no portão, gente. Que tem... Tinha gente chamando. Olha só, gente, ó. Olha isso daqui, ó. Tá cheia a espata, né? Daqui a minha pastoral, ó. Ainda tem aquela. Tem uma cheia ali. Tá saindo outra aqui, ó. Viu só? Aqui também, ó. Acabou de abrir a minha vanda. Abriu tudo, gente. Olha que linda. Ó. Mas ela é maravilhosa. É uma vanda bicolor. Eu nunca vi dela por aí, gente. Nunca. Nunca, nunca mesmo. Nunca vi. Ela é linda, maravilhosa. Olha só. É linda demais, né, gente? Um labelo assim, ó. Maravilhoso, né? Olha isso. Linda. Muito bonita mesmo. E aqui. Quer ver? Aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, gente. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Assim, ó. Gente, ainda é bem cedo, mas tá um frio. Olha isso, gente. Olha a minha tolúmia. Ó. É linda, né, gente? Olha isso, gente. Acabou de abrir todinha, ó. São lindas tolúmias, né? Olha a toceira disso daqui, gente. Tá vindo mais uma arte floral ali, ó. Ela é linda. Linda. Ela gosta bem de calor também, tá, gente? Essa daqui é uma que eu ganhei da... Uma das que eu ganhei da Eli. Vamos botar ela aqui pro lado dela de novo, aonde ela tava. Aqui. Eu assim. Às vezes eu tiro pra mostrar, mas logo eu já coloco ela lá, tá, gente? Quer ver? Aqui, ó. Meus sapatinhos. Eu vou tirar eles daqui, porque ele não gostou muito daqui. Aqui é o sapatinho amarelo, ó. Amarelo. E aqui eu ia... Ah, aqui. Aqui, ó. Ó. Olha só, gente. A minha jardinheirinha. Olha que lindo, gente. Olha que espetáculo. Olha que cor mais maravilhosa. É linda, né? Olha isso, gente. E aqui tem mais uma haste floral, mas ela é maravilhosa. Aí agora eu não vejo a hora dela encher a jardineira, porque quando eu plantei ela aqui, eu achei que ela não ia se dar aqui. Eu pensei, mas eu vou deixar você aqui. Você tem que se acostumar aqui. Aí agora, ó. Ela já acostumou, tá vendo, ó. Eu deixo esses matinhos assim. Como é uma jardineirinha, eu tenho medo dela ficar muito seca. Aí eu deixando esse matinho aqui, ó. Eu sei que aqui ela tá bem, ó. Tá vendo, ó. E aqui ela vai aumentando. Mas essa cor é linda, né, gente? Ó. Essa cor é maravilhosa, né? Que eu tinha no vaso. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer uma jardineirinha só. E deu muito certo, gente. Olha isso. Que cor, né? Deu muito certo, ó. Tá saindo outra aqui. Aí agora eu não me lembro se era de uma cor só. Não lembro se essa daqui é a mesma cor daqui. Mas é linda demais. Nossa, gente. É maravilhosa. Aí tá aqui, ó. Nessa jardineirinha aqui. Não tem perigo de cair lá embaixo. Tá bom, gente? Era isso daí que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô com muita espata, gente, ó. Olha. Olha lá dentro, ó. Tudo cheio. Tudo cheio. Pessoal, aqui, ó. A outra aqui cheia também, ó. Olha lá, ó. Linda. Linda demais. Gente, fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até qualquer hora. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Linda, né? Beijo.